3, 2, 1 Detícia Mano meu carro não fica reto não HSP Eu acho que não da bom não Alguém ficou na casa列 Caraca Deixa o like aí galera Se inscreve nesse canal E chegar a 100 mil inscritos até o final do ano Se Deus quiser, mano, então se inscreve E ativa o sininho também aí pra receber todas as notificações Do canal, velho E deixa o like também pra dar uma moral Eita misericórdia O que você viu, esse meu? É, nada não Caramba, meu carro tá muito ruim Meu Deus, o meu e bica pro céu Olha, eu tô com engreagem normal Tudo flexível não é uma boa não, já falo Mano, é uma nova velha isso aqui, olha o carro quicandinho Quicandinho Pô, eu nem tô no baje ainda Eu tô no baje ainda Eu tô no baje também, tô fazendo a cura aqui Ai, ai, Johnny, Johnny Capotou, carro Mole Dá com o carro flexível, dá nisso aí Eu não prometi, não, tá horrível Não, mas eu tô flexível, não capotei não Capotou mesmo Ah, eu rodei, dei piruleta Caraca, 3 dividindo a curva Ô, eu tô rápido pra caramba ainda Caramba, os caras lá na frente estão indo rapidão Olha lá, velho É que você não subiu o morrinho, por isso É Tá indo, velho Ô, o carro tá indo longe, velho É com o carrinho leve É, pois é Olha lá, ó O GSP tá na frente O GSP me deu um empurrão, bicho Parou o Dom Fênix Parou ali o S1000 Tá vindo eu Tá vindo o Luke Eu vou parar também, velho Eu não gostei de chegar lá não O Luke tá indo embora Olha o carro dele, velho Como é que ele vem Feio pra cacete Olha lá, velho Que demônio, mano Ih, GSP Eu gastei, te gastei GSP Dá o Luke, velho Olha o mocinho também Eu tava distraído de olharem o jogo da Imperial Ah, Imperial tá jogando Putz Perdi o jogo da Imperial Ó Vou erguer um pouquinho Mano, tá entre o mocinho e o Luke ali, velho Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui O carro do Luke, velho Que carro esquisito do Luke, velho Que desgredo de pintura Tá parecendo a baratinha Meu Deus do céu, velho Vai dar o Luke, velho O mocinho tá parando Parou o mocinho ali Deu o Luke ali então, galera Um ponto pro Luke Um Dois Três Eu achei que ia ter alguém Com essa plantagem aqui Não foi ninguém Tá um ponto pro Luke, né Eu pensei com ele Meu Deus Pegou uma metade Eu fui lá e procurou uma metade Eu não botei em braça, nem Ai, Jesus Vou bater na pedra Aí, volta, 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 volta Meu Senhor Deus Ai, Jesus Nossa, que que é isso? O KSP deu um mortal ali, velho O KSP virou um mortal ali, bicho Caramba, o S1000, velho Olha o Luke, velho Ih, S1000 que acontou Não, Luke Vai lá Ainda bem que eu meti a altura do carro Se tivesse com o carro baixo ali, eu não passava Eu meto a full-out, velho Bora, moleque Vou botar o mais alto possível, polícia E mole? Matinha alguém aqui Eu pensei que era grande Nossa, o carro travou de um jeito ali Nossa, mano Eu tava pulando a 150 O carro tava pra 60 Olha o Luke, velho Olha o Luke, mano Da hora, olha o cara Olha o Fênix, velho Pula, pula, pula Ô, bicho Pula, meteu o carro, né Eu tô a jeitinho Caramba, meu carro tá uma bosta, então, velho Ô, tu botou o pneu full-cheio? Nó, esqueci É por isso O meu tá full-cheio e full-plexinho Vou colocar full-cheio e full-riso Adianta alguma coisa botar full-cheio com o aro no máximo? É, coisa Mano, olha o Luke Tá quicando pra porra, bicho Que isso, Luke? Capotei, caguei as merda Fó, eu tô valendo ainda Eu também tô valendo ainda, mas tá triste Bora Formiga Meu Deus, eu quase peguei a água Eu tô achando que peso não tá adiantando de nada aqui Ó o Doom Fênix, bicho Ó o Doom Ó o Doom O Doom tá muito rápido, velho Ele passou de mim voado, bicho É, eu passou de mim Nossa, que bosta Eu tô errado aqui, eu vou pro lado Ah, velho, eu vou ter que ir pro outro lado, velho Pulei todo errado Ó, aí eu já perdi Deixa eu ir lá ver quem tá ganhando Pocinho, o Ruanzinho parou ali Tá entre o Doom Fênix e o Luke, mano Vamos ver Ih, vai dar, vai dar, vai dar o Doom Fênix, hein Vai dar o Luke, hein Tá valendo, tô valendo Não é possível, mas deu o Luke, velho Que carro arrombado Dois pontos pro Luke aí, esse carro esquisito aí Um, dois, três Vamos lá, ó, dois pro Luke E zero pra todo mundo Caramba, mano, o carro não para de ir, não, velho Ah, metadeus Que isso, velho? Que isso, velho? O Ruanzinho Foi o Lorde Que que foi eu, pô? Foi eu, não O Doom capotou, velho O Doom voando Eu capotei em todas Nossa, 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 nossa Que isso, formiga Deixa o meu teto Ó Ó Nossa Senhora Ó Carro full rígido não dá certo, não É O cara agarrou na pedra ali, ó Tá voltou indo embora Vamos ver se dá pra descer aqui Alguma coisa Ô, pô, amiga, eu capotei mas caí perto Minha nossa Eu capotei É, velho É, velho, full rígido não deu certo, não, hein A internet vai cair que nem um tijorro Nossa, que ficou de novo Ajuda, velho Ajuda 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 Ali Tudo Pedindo Só, pago Kombat Já pegueu caminhão Ajuda Ajuda Apesar dos apesares, foi o meu melhor pulo, hein? O meu também, véi. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha pra trás, véi. Olha, véi, tá indo, véi. Olha o Ruanzinho, véi. Olha isso. O Gastrich me ajudou, véi. O Gastrich tá muito de jeito de boa, cara. Vormiga, vormiga. Como é que ele tá aí? Não vai dar, o meu vai parar. Vai dar tempo de passar. Não vai ser meu nada, cara. Não é classe. Caramba, dá como assim tá, véi. Não vou chegar lá, não. Ai, carro. Se eu não tivesse capotado tanto ali... Nossa, aí o Formiga vai para lá. Formiga, miséria, véi. Não é só o Formiga, não. Nossa, agora é SP também, mas vou passar aqui no meio. Vai, 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 vai. Entrou um bicho feio aí no carro. Ó, mano. Se eu vou um pouquinho mais rápido, hein? Nossa, se eu vou um pouquinho mais rápido... Mas aí tem um trânsito aqui pra passar na água e eu ouço, né? Ó, véi. Foi quase, hein, mano. Foi quase, ó. Era pra ter cedo ali. Um ponto pro mocinho. Ganhei. Um ponto pro mocinho aí e dois pro Luke. Vambora. Um, dois, três. Mano, olha a pintura do Kenny, véi. Vai tomar no banho. Até bati o carro aqui, quase. Minha pintura é bonita comparado com tudo isso. Meu Deus. Segura, segura. Olha aí, véi. Os dois juntos, que demônio. Tô matando todo mundo aqui. Olha a coisa bonita. Olha a mãozinha rosada. Olha a mãozinha rosada. Olha a mãozinha rosada no pulo. Não dá, véi. Muito louco. Ai, socorro. Nossa, olha o HK capotando ali, ó. Caiu em pézinho, véi. Caiu em pézinho ainda. É o HK não. Nossa senhora. Olha o Luke também ali. Socorro, véi. Socorro. Bateu, cara. Misericórdia. Pulei muito rápido. Capota não o carro aí, mano. Ai, perdi o controle. Socorro. De 212 vai pra 160, véi. Que isso, hein? Ah, não. Esse mil. Caramba, mano. Olha o McLanche Feliz passando ali. Não, o Martins ali. Sei lá. Lari. Ah! O M. É, mano. Meu deu ruim, hein? Falou, M. Obrigado, M. A placa vai me ferrar. Mil. Nossa, eu caí de bico, véi. Já era, meu caro. Olha o Ruazinho. Olha o Ruazinho. Olha o Ruazinho. Tá loucou, né? É o tipo de mim, hein? Mano, olha o Larin lá, véi. Olha. Tá voado, véi. Nossa senhora, eu caí pro de lado. Eu tô indo. Eu capotei aqui, véi. É o Fomega. Ali passou voado, véi. Aí ele vir pra ponta-mola ali. Isso de bordo. É, os caras. Tá feita, parou. Ai, já estei. Eu tava voando, né? Mano, os caras tão tretando ali, véi. Vem o que? Olha essa cor horrorosa dele. Eu vou fechar o QN, véi. Na moral. Tá dando bom, não, véi. Tchau. Carro feio da porra. Ô, Dom, a gente é 33 horas e que piora. Ah, não. Os caras... O carro do Luke foi pintado só em tias quadradinho. Meu, jogaram a tinta só. Oxe, formiga. Eu já parei aqui. Eu peguei o caminho errado. Aí, onde que foi? O meu pulou pro lado errado. Olha os caras na contramão. Que que é isso aqui, véi? Isso, cara. Os caras vão no outro lado. Eu não consegui pular, cara. O carro portei. Meu carro pulou pro outro lado. É, mano. Eu caí muito lento. Eu ferro na contramão. Só para que eu saia do outro. Olha que difícil. Ô, meu carro não tá ruim. Eu não tô sabendo cair com ele, véi. Igual meu cacau de bico ali. Olha, se eu tivesse caído, não. Pera aí, Dom. Pera aí, Dom. Pera aí, Dom. Pera aí, Dom. Nossa. Fica aí, horroroso. Carro feio, tá. Pouco. Mano. Uai, o carro... Uau. Se eu caio um pouquinho mais rápido... Mano, o carro do... 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 Do teens aí, ó. O mocinho não tá valendo, não, né? Foi eu aqui na conta do... Cadê você? Foi lá na frente. Uai. Foi o Luke não. O Luke rolou lá no começo. Você falou que não dá valendo mais, não? É o Dom Fenso tá valendo? Não, é só o Larento mesmo, pô. Mano, véi. Ele foi muito voado, o carro dele travou. Um ponto pro... Larento. Pro tênis aí, ó. Vambora. Um... Ai, nem contei. O garoto já tá correndo já. Olha que arrombado, véi. Vem cá, português safado. Vambora. Bora vai. Vambora vai. Vambora vai. Bora vai. Ai, socorro. Ai, meu Deus. Não. Ah, eu capô. Olha o Ruanzinho ali, véi. Olha lá, olha lá. Caiu em pé, véi. Nossa senhora. Vambora moleque. Nossa, eu tô muito voado. Mano, o Ruanzinho caiu muito engraçado ali, véi. Meu Deus. Nossa senhora. Ele pegou um pulo ali, véi. Jesus amado. Véi, agora vai, Lloyd. Agora eu sei que você vai ganhar, véi. Ô. Vai dar ruim. Gente, o carro tá incontrolável aqui. Eu tô a 150... Ah, não! Eu sei, ô Deus. Não consigo controlar o carro, véi. Vai, carro. Cai reto, vai. Aí, isso. Cai retinho assim. Mas não pode lançar aqui. Mas não pode lançar aqui. Tá. Que é isso, véi? Fazer backtrack. O que que você fez aí? Isso. Ô, Lara, isso aqui, mané. Do nada. É, meu. O carro dele anda muito. Pneu fuxei. Me copiando, filha da mãe. É. A suspensão dura. Ah, não, velho. Eu vou ter que... Eu vou ter que botar pelo menos o traseiro ou o dianteiro mocho, cara. Porque meu carro tá pulando feito condenado. É... Deixa um pouquinho rígida. O carro tá foda, viu, véi. Na moral. Meu carro tá bom, mas tá ruim. Ô, Lloyd, olha pra trás. Ah, não, véi. Olha que carro horroroso. Deixa eu fechar o ciclo. Que sorte. Olha aquela rampinha ali da da ponte. 115, véi. Não, é. Você cai. Seu carro cai. Como ele tá flexível. Ele não trava. Ele quica. Ele quica. É, o meu também fez isso. Só que aí eu dei um mortal. Clarins, Clarins, Clarins. Eu não vou ganhar, não, véi. Deixa eu ver o que tá acontecendo na frente. HSP passa. Não, vai dar o look, véi. O look tá muito voado, véi. Eu tô a 69. Vou fechar ele. Vou fechar ele aqui, ó. Vou fechar ele. Eu vou travar ele no look. O bicho tá rápido pra caralho, véi. Ele tá muito rápido, véi. Ih, vai bater nos caras ali, ó. Esses dois vão me atrapalhar aqui, ó. O Ronzinho tá vindo mais rápido ainda, véi. Olha o Ronzinho. Nossa. Sumei. Mano. O Ronzinho tá voado, né? Que isso, pô. Ô, deu, deu. É, beleza. Deu Ronzinho. Deu Ronzinho. Mano, não teve jeito, não. Não deu ofensa valendo. Não deu ofensa valendo. Tá rápido. Mano, deu o look. O look fez três pontos. Três pontos, né, Luke? Três. Então o Luke foi campeão aí, mano. Três pontos pro Luke e um ponto pro Latim ali, ó. Pro Martins. Pro Tim. Pro Emilar ali, véi. É Mister M. Mister M. Mister M. Mister M. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Até o próximo, ó. Fui.